Mais de 300 mil menores foram abusados e agredidos em instituições da Igreja Católica Francesa. Cerca de 80% das vítimas são homens. Um relatório sobre pedofilia divulgado esta terça-feira revelou números assustadores no universo da Igreja Católica. Cerca de 216 mil crianças ou adolescentes foram abusados ou agredidos sexualmente por clérigos católicos ou religiosos em França entre 1950 e 2020. O número de vítimas sobe para 330 mil se forem levados em consideração os abusos cometidos por membros laicos da Igreja como professores em escolas católicas. Segundo o mesmo relatório, cerca de 80% das vítimas são do sexo masculino, com idades entre os 10 e 13 anos. O relatório de 2.500 páginas garantiu ainda que cerca de 60% dos homens e mulheres que foram abusados sexualmente revelam grandes problemas na sua vida sentimental ou sexual. Uma situação que mereceu uma reação por parte do Papa Francisco. O líder da Igreja Católica sentiu-se envergonhado e espera que este tipo de crime não volte a acontecer. De recordar que foram identificados cerca de 3 mil abusadores, dois terços dos quais padres que trabalharam na Igreja Francesa durante 70 anos.